Olá amigos do youtuber, pessoal que acompanha os meus vídeos, sejam todos bem-vindos ao canal Motorista Destaque, Crispim, youtuber. Hoje, 1º de junho de 2022, são exatamente 6h20 da manhã. Como vocês podem ver aí nas imagens, o motorista que trabalha para anel, tentou ultrapassar a raiz, que liga 4142, aqui em Amanutuba, terminou sendo arrastado pela correnteza da mesma. A correnteza está um pouco forte ainda, quase tinha sentido de lama de água e terminou sendo arrastado. Vocês podem ver nas imagens aí, o outro ator puxando mesmo, né, para fora da água, mas simplesmente só dando materiais mesmo, graças a Deus não aconteceu nada com o motorista, mas está lá a barragem. A correnteza ainda está forte e o mesmo terminou sendo arrastado pela correnteza. passagem molhada muito escorregadinha e não deu outra. A barragem, a sábado da barragem, Rio Salvador, arrastou o motorista. Bom dia, pessoal! Valeu!